Treinador comete falta em atacante e em jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O comandante do Juventude do Maranhão já foi volante e voltou aos bons tempos em jogo contra o Motoclube nesse sábado. Um lance inusitado aconteceu na vitória do Motoclube por 3 a 1 contra o Juventude na tarde desse sábado no dia 21. O técnico do Juventude, Marcinho Guerreiro, voltou por alguns segundos aos tempos de volante e cometeu falta no atacante do Moto, Henrique. Aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 2 a 1 para o Motoclube, a bola sai pela lateral perto de onde estava o treinador. O atacante do Moto corre para dominar a bola mesmo com o jogo parado, mas quando vai dominar acaba tropeçando no pé direito de Marcinho por conta do avanço do treinador no campo de jogo. Os jogadores do Moto imediatamente reclamaram e o árbitro Luiz Paulo da Silva Niceto aplicou o cartão amarelo ao treinador após o lance. O jogo seguiu normalmente. Marcinho, quando foi jogador, jogou como volante e defendeu o Motoclube em mais de 200 partidas. Este ano foi o primeiro treinador do próprio Motoclube, mas segue nesta Série D, do Campeonato Brasileiro ao Comando do Juventude de São Mateus no Maranhão. O jogo foi vencido pelo Moto com gols de Ted Love, Felipe e Codó. O zagueiro Dedé foi quem marcou para o Juventude. O zagueiro Dedé foi quem marcou para o juventude.